Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês todas as comprinhas do mês que eu fiz nesse mês aí, enquanto tava podendo sair, né? Porque agora, todo mundo quietinho em casa, né? Antes de começar o vídeo, bora conscientizar. Mas o mês passado, e no início desse mês, eu fiz algumas comprinhas e vou mostrar hoje pra vocês aqui nesse vídeo. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo e bora lá começar. Aqui, gente, tem comprinhas que eu fiz na minha cidade, tá? Enquanto tava aberto, enquanto tava podendo sair, né? Enquanto não tinha pandemia nem nada do tipo. Se Deus quiser, vai passar logo pra gente continuar com esses vídeos de comprinhas aqui no canal pra eu poder vir, comprar todas as novidades, mostrar tudo pra vocês aqui, tudo que eu comprei, tá? Mas enquanto isso, quietinho em casa e tem também algumas comprinhas online que eu fiz. E aí, chegou por essa semana mesmo e vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar, gente, com uma comprinha online que eu fiz aonde? No site da LBA Shopping, que é um site que vende óculos, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal comprinhas de óculos de lá e eu tô simplesmente viciada. Já contei pra vocês que eu não posso ver um óculos babado que eu quero, que eu acho que super complementa o look. E aí, fiz mais comprinhas lá. Inclusive, tem outra pra chegar. E aí, comprei mais dois, ó, que já chegaram. Foi no início do mês. Já até usei, mostrei no stories pra vocês, quem me acompanha lá, viu. E, ó, dois óculos. Os dois vieram nessa embalagenzinha vermelha. E ele vem escrito aqui na frente LBA, ó. Os óculos da LBA, gente, tem proteção, tá bom? Então, não precisa preocupar. Eu vi muita gente comentando Ah, é barato e tal, mas não tem proteção. Tem proteção, gente. É porque eu compro da Promô mesmo. Aí vem escrito aqui sunglasses LBA. O primeiro modelo, gente, é esse daqui. Vou deixar o nome desse aí pra vocês, porque eu não lembro, tá? E esse aqui, ó, que eu amei. Eu usei demais. Vou deixar pra vocês o nome dele aí, mas, gente, eu tô amando. Eu tô usando, sem parar, esse óculos aqui, ó. Desse modelinho. Olha que estiloso que ele é, gente. Ele tem esse aviador aqui em cima. Eu amo. Bem fininho, ó. E as laterais dele também é bem fininhas. Olha que lindo, gente. Eu escolhi nessa cor aqui, que é o todo preto, grafite, ó. A massa não é grafite? Ele é todo grafite e a lente dele é preta. Gente, eu tô apaixonada nesse óculos. Eu acho que esse aqui eu fui uns 40 reais e tal, que eu compro sempre na sessão, que eu já falei pra vocês, que tem pequenos defeitos, mas que não tem defeito nenhum perceptivo, então compensa muito. Olha isso, gente. Tem dele com armação dourada, tem vários. Eu escolhi esse, tô amendo. Tô usando demais. E o outro também tá aqui, ó. Esse daqui não foi o amor da minha vida, gente, mas como eu já comprei, eu vou usar, né? Esse daqui, ó, redondinho, com armação dourada. E ele tem esse detalhe aqui, ó, e eu escolhi no marrom. Eu não sei por que que eu comprei, gente, porque eu não quero mais comprar óculos redondos, porque eu já tenho e eu não uso tanto, assim, nesse redondinho, mas, ó, ele é assim. Eu achei que ele fosse maior também pelo site, mas não. Não amei, mas tudo bom, né? Comprei esses dois lá. E, gente, os óculos são de excelente qualidade. São perfeitos, tem proteção, tem modelos incríveis no site, sério. Vale muito a pena. Entra nessa seção que eu tô falando pra vocês de pequenos defeitos, que vocês vão ver. Só tem óculos maravilhoso. E o defeito, gente, é imperceptível, sério. Vale muito, muito a pena. Outra compra que eu fiz online, também já mostrei pelo Insta. Quem me acompanha, gente, vê tudo primeiro, tá? Eu comprei, ó, no site do Gummy Hair Vitamin, gente, isso mesmo. Comprei vitaminas, tá? Que são esses, esses, essas gominhas aqui, ó, de vitaminas pra crescer o cabelo e, consequentemente, a unha, né, gente? É o Gummy Hair Vitamin, ó. Ele é assim. E ele, gente, são gominhas mastigáveis que crescem o seu cabelo. Então, eu tava querendo muito aumentar o crescimento do meu cabelo aí. Deixa eu pegar um que tá aberto. E aí, gente, ó, são assim, várias gominhas, um coraçãozinho. Tá vendo? São balinhas mesmo, que parece fine, gente. É bem gostosinho. O cheiro é muito bom. E, gente, cresce o cabelo. Além de ter várias vitaminas, tem vitamina A, tem D2, tem E, tem vitamina C, tem a biotina, tem vitamina B5, B6 e vitamina B12 também, tá? E aí, gente, você come duas dessas aqui por dia e pronto. É isso. Eu já acabei com um potinho, ó, inteiro. Quando eu tomar todos os três, que eu comprei um kit pra três meses, ó. Quando eu acabar com esses três aqui, eu vou fazer um vídeo pra vocês contando se realmente funcionou, se o meu cabelo cresceu. Ó, ainda tenho um inteiro e ainda tenho um que eu comecei a abrir essa semana. Então, foi só esse aqui que eu realmente já acabei um mês, já acabei. E tava em 60 gominhas, que duram um mês, né, duas por dia, suplemento alimentar em pastilha de goma de vitaminas. Contém 60 unidades. Gente, eu conto pra vocês depois. Vou fazer um vídeo aqui se cresceu, se melhorou o cabelo. Já vou dar um spoiler que eu tenho percebido que melhorou sim, tá? Mas sobre crescimento, vou falar com vocês no vídeo. Depois que eu acabar esses aqui, um tratamento de três meses, pra gente ver a diferença. E é isso, gente. Comprei no site. Ele é cruel free, é vegano, é muito gostoso. E, ó, é isso, gente. É... Não é o dos mais baratos. Esse custa, se eu não me engano, cento e pouco cada potinho. Aí eu comprei os três. Deu 250 reais, tá? Eles têm lá um combo. Então, eu comprei no próprio site da GAM, tá, gente? Agora vamos ao quê? As roupas, né, amiga? Que eu tô cheia de sacola aqui. Se vocês pudessem ver quantas sacolas tem aqui no chão. Tô dando pra guardar tudo logo, jogar a sacola fora. Vou começar com essa sacolinha aqui, ó. Da Feira Shopping. Comprei lá três bols. Tudo igual, porque eu sou dessa. Eu compro tudo. Gente, eu amo esse modelo. Eu vou comprar todas as coisas dele ainda possíveis. Que é esse modelo aqui, ó. Ele tem esse nozinho. Já mostrei pra vocês. Preto, já mostrei branco, já mostrei caramelo. Já mostrei, sei lá. Ó. E eu comprei nesse tom de verdinho. Porque depois eu vou explicar... Vou explicar pra vocês depois o porquê. Comprei também outro branco. Que esse daqui é diferente do meu. Esse tem tecido caneladinho, ó. Tá vendo? Comprei o branco. Eu uso ele assim mesmo, gente. Eu detesto hoje em dia. É boro com bojo. Eu arranco de todos que eu tenho. E comprei esse vermelho, mais bordô, ó. Tudo do mesmo modelo, gente. Porque eu amo. E cada um deles eu paguei 20 reais lá no Photoshop, tá? Pretendo comprar mais cores depois que puder sair, né? E aí, gente. Fiz outra comprinha, ó. Foi numa loja lá do centro, daquelas de 25 reais. Essa foi na Curitiba. É, na Curitiba não. Na Carijós, tá? Pertinho da... Em frente a Ricardo. Eu vou deixar pra vocês aí o endereço. Vou tentar achar. E aí, gente. Comprei duas calças. Ó. Essa daqui. Que é pra usar com o body caramelo. Eu acho lindo verde assim com caramelo. E ela é assim, ó. Tem esse elástico que amarra. E ela é daquelas calças que você... É... Esse é outro tom aqui pra usar com o body verde que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é esse tom de mostarda aqui, ó. E tá bem amarelo, mas não é assim, ó. É mostarda. Ele é o mesmo modelinho. Vou usar subidinha na perna com um tênis. Sabe? Ó. Com elástico e amarração, gente. Foi 25 reais cada calça dessa. E ela tem um tecido super bom. Não é nada transparente, ó. Ele é até escuro por dentro. Eu comprei as duas tamanho M. E ficou certinha pra mim, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Comprei as duas tamanho M. Gente, amei já todas. É pra sair com lookzinho. Com tênis e tal. Essas calças ficam muito chicas. E depois, quando eu usar, eu mostro pra vocês, né, gente? Tinha na C&A também. Um vestido, inclusive, tá pra lavar. Então, eu não pude mostrar aqui pra vocês. Aí, comprei, gente, um kimono. Que é o quê? A minha cara. Nem dá pra vocês verem que ele tá muito amassado. Mas ele tem a manga assim, curta, ó. E ele tem esse detalhe aqui atrás que eu amei, gente, ó. Tá vendo? Ele tem uma amarração super linda, gente, nessa tampa aqui, ó. Bem colorido, bem alegre. Foi R$50,00 na C&A. E aí, comprei também. Comprei dois vestidos. O outro não tá aqui, mas tem esse daqui, ó. E aí, vou mostrar pra vocês. Ai, cadê? Esse vestidinho aqui, ó. Não vai dar pra ver bem. Ele é tomara que caia. E aí, ele tem essa alcinha que você amarra no pescoço, bem na frente, ó. E ele é assim, todo soltinho. Tem esse babadinho. E todo soltinho embaixo. Gente, não vai dar pra mostrar. Se eu tiver foto, eu deixei pra vocês. Esse, gente, foi na liquida lá que tava tendo. Ó. E esse daqui foi de R$99,00 por R$50,00. Ó. Eu amei. Ficou a gracinha no topo com o chinelinho. No calor, sabe? Ficou bem fofo. E aí, fiz uma comprinha na Rosa Chiclé. Vocês sabem que eu amo. Rosa Chiclé lá do centro. Teve, esses dias, um bazar do jeans lá. Eu não fui no dia do bazar. Fui na outra semana, ainda tinha festa. Então, fica a dica pra você não enfrentar aquele bololô. Aliás, agora não, né? Nem tem, mas quando tiver de novo. E aí, eu comprei, gente, essa sainha. Eu tô nessa vibe desse verde, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Essa sainha de botões, ó. Ela é assim embaixo. Ela é toda desfiadinha, ó. Tá vendo? Atrás, ela é basiquinha assim também. Amei ela, gente. Comprei ela lá por R$30,00. E aí, comprei também essa calça, ó. Toda jeans é destroyed. Ela é assim. Os botõezinhos são encapados. E ela é assim, gente, ó. Toda rasgada. Eu que dobrei assim, porque eu quero usar dobradinha, ó. Ela é toda instruída nesse jeans claro. Tá vendo, gente? Ela foi R$40,00. Eu amei. Estilosa fica naquele estilo mondinho, sabe? Só que destroyed. Eu amei. Achei que os preços estavam muito bons. E foi isso que eu comprei lá. Fiz outra compra, gente, lá na Riachuelo. Ó. Foi antes de eu comprar essa calça na rosa chicleta. Vou explicar o porquê que eu tô falando. Mas, ó. Primeiro, tenho esse produto aqui que eu comprei na Riachuelo, gente. Que legal. É o Love. Sou em Love. Dessa marca BU. Que, se eu não me engano, é uma marca da Riachuelo. Porque tinha muitos produtos lá, ó. Essa marca aqui. E esse é o produto. E ele é um spray iluminador desodorante corporal, gente. Vem R$140,00. E eu comprei porque, olha isso, gente. Ele é cheio de glitter. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. E ele foi esse preço aqui, R$19,90. Ó. E você aplica ele no seu corpo, gente. Eu nem abri, eu testei lá. Você aplica ele no seu corpo. E fica tudo. Glitter e nada, gente. Além de ter um cheiro muito gostoso. Não sei se vai pegar na câmera. Fica tudo com glitter. Eu escolhi esse rosa. E os glitter são azulzinhos, ó. Meio violeta. Gente, é maravilhoso. De sério, super cheiroso. Cheirinho muito gostoso. Não sei se vai dar pra vocês verem os glitterzinhos, ó. Tá vendo? É coisa sutil. Mas eu amei. Pra aplicar na perna, no colo, sabe? Até em vídeo de maquiagem. E comprei lá, gente, outra calça. Estilo essa calça que eu mostrei pra vocês agora. É da Rosa Chiclé. Só que essa é mais escura. E é um pouco diferente, né? Aquelas. Essa daqui eu comprei antes daquela, gente. Eu amei tanto essa calça aqui. Só que ainda não usei porque, né? Não tem pra onde ir no momento. Que é essa calça aqui, gente. Ela é assim. Ela também é toda destroyed, ó. Tá dobradinha. Gente, é linda. Essa fica cintura alta. Fica super linda no corpo, ó. Muito estilosa, gente. Eu comprei ela porque eu tinha amado. Aí eu decidi comprar da Rosa Chiclé porque tá bem barata, né? E também a cor é diferente. Essa daqui, ó, é mon. Cintura alta, ó. Mon jeans, cintura alta, quadril amplo e barra curta. Na Riachuelo, gente. Eu amei demais. Tô doida pra sair com essa calça. Olha que linda. Ela tem um jeans bem gostoso, bem bonito. E essa calça, gente, foi um pouquinho cara. Foi 130 reais, se eu não me engano. A etiqueta já não tá aqui. Mas foi uns 130 reais. Mas assim, gente, eu amei. Ela achei muito bonita. É por isso que eu comprei. Agora que tá acabando. Eu fiz uma comprinha na Marisa, ó. Uma comprinha de uma peça super coringa. Que eu vi lá na promoção e decidi comprar uma peça só, gente, ó. Uma pecinha preta. Que é o quê, gente? Um Max Blazer preto, gente. Olha isso. Ele é compridão. Isso aqui, gente, eu vou usar na minha vida inteira. Dá pra usar com tudo. Ele tá sem etiqueta aqui também. Mas ele foi 70 reais. Ou 75. Ou 70... Alguma coisa assim. Acho que foi 70 reais. Ele é assim. Gente, ele é Max, lindo. Eu coloquei dobradinho assim. Ficou mara. Ele ficou um pouquinho largo em mim. Mas não tinha menor. Ele tem até uma ombreirinha aqui, ó. Mas eu comprei mesmo assim porque... Gente, ele tava na promoção de cento e pouco, acho, por 70. E aí eu não podia deixar lá. O preto dele é lindo, ó. Ele tem esses bolsinhos aqui. Fakes. E ele é bem comprido. E eu já me imaginei o quê? Vários looks milionários com ele. Então, eu comprei lá na Marisa. Tá? Gente, perfeito. Perfeito. Já quero sair muito. A quase dessa quarentena. Pelo amor de Deus. Acaba esse vírus logo. Pra eu poder sair. Com meus lookinhos. Fiz uma comprinha, gente, lá na loja da SAC. Lembrando que a SAC, gente, tá entregando agora nessa quarentena. E tá com frete grátis aí. Então, dá pra vocês adquirirem. Tá? E eu comprei mesmo. Tô só dando a dica aqui. E, gente, vi essa peça aqui no Instagram. Deixa eu tirar dessa foto que eu detesto. Eu vi essa peça no Instagram. E no outro dia eu corri lá pra buscar, gente. Que é o quê? A moça colocou a vessa. Pra não estragar. Que é, gente, ó. Essa jaqueta. Maravilhosa aqui. Jeans. E todo o charme dela tá onde? Nas costas, gente. Olha isso. Olha isso aqui. E aí? Ela tem franja, gente, no braço inteiro. Em todas as costas. Em toda a costa dela, ó. E no outro braço também tá aqui pra dentro, gente. É perfeita, ó. E é toda trabalhada aqui em cima também. Gente, linda, linda, linda. Na frente ela tem bolso, tá? E é bolso verdadeiro mesmo, tá vendo? E, gente, eu corri pra comprar porque eu amei. Eu achei ela meio cara, mas tudo bom. Eu vi essa jaqueta vendendo em outra loja. Não vou falar qual. Por 200 reais. E lá tava, ó, 149,90, 150 que eu paguei. Gente, amei. Olha isso. Já tô doida pra usar, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso sair. Já tô doida pra usar com o túnel, sabe? Com vários looks. Eu amo jeans, então comprei, gente. Maravilhosa. Perfeita. E o negócio que eu apliquei da Riachuel aqui, tá cheirando que é uma maravilha, gente. Muito bom. Vamos à nossa última comprinha, gente. Que é aonde? Na Marlene Fantini. Loja de calçados que fica lá no centro, na rua São Paulo. E aí, gente, eles estavam lá com uma promoção de preço máximo 50 reais, na maioria dos calçados. E aí eu entrei como quem não quer nada e saí de lá com o quê? Com um tênis, claro. Eu comprei esse tênis, gente, ó. Achei ele muito estiloso, sério. Eu não tinha nenhum tênis assim, estilo botinha. Ele é da Visano. Ele é nesse tom, ó, meio bordô. Tem uns detalhes em veludo, ó. Outros não, tá vendo? Tem esse detalhe aqui dourado. Esse solado branco, gente, eu achei muito bonito, sério. Me julguem, mas eu amei, ó. Ele fica super estiloso com uma calça, gente. Uma leg mesmo. Uma coisa assim, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Tá os dois aqui, ó. Estilo botinha super style, diferente de todos que eu tenho. E, gente, 50 reais, tá? Era o último no meu número 37. E aí eu já trouxe, gente. Ficou muito bonitinho no pé. Vocês têm que ver num look mais, assim, esporte, sabe? Ficou maravilhoso, sério. Eu amei, amei, amei. Parece um coturninho, ó. Gente, por 50 reais, fala pra mim se não valeu a pena. Aqui ele é todo trabalhadinho, ó. Tem esses botões que você pode subir o amarrado até em cima também. Lindo, gente. Amei. E pronto, gente. Esse foi o vídeo. Essas foram as minhas comprinhas do mês, tá bom? Espero que esse caos logo todo passe pra gente voltar a fazer nossas comprinhas. Eu vou voltar a mostrar tudo aqui pra vocês de todas as lojinhas de make, de tudo, tá bom? E é isso, gente. Vamos aguardar em casa aí enquanto a gente não pode usar nossos lookinhos, né? Vamos montando tudo aí pra quando vier a gente sai toda estilosa e maravilhosa. Comenta pra mim aqui qual foi a peça que você mais amou de tudo que eu mostrei. Tudo, 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 tá? E é isso. Clica muito, muito em gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos que tá tendo por aqui toda semana, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!